É mãe, pra onde a gente vai? Ok, agora tudo que você precisa fazer é me ajudar a ganhar dinheiro lavando carros. Vamos começar! Ok. Que carrão legal. Esse cara deve ser rico, que sorte ele tem. Mas enquanto ninguém vê, eu posso sentar dentro dele. Ei, Kevin, o que você tá fazendo? Você nem sabe de quem é esse carro, olha! Mãe! Ah, mãe, só me dá um minutinho pra fazer de conta que eu sou dono desse carro. Ei, sai daí logo, menino! Ah, não! Não entendi. O que tá acontecendo? Mas o que eles tão fazendo dentro do nosso carro? Eu só tava tentando lavar o seu carro com meu filho e... Ai, por favor, nos desculpe. Que? Desculpar vocês? Vocês sabem quanto custa um carro desses? Vocês devem nos compensar. Ah, mas não temos dinheiro. Tá, e aí? O que você vai fazer? O que você vai nos dar, então? Eu apenas tenho um filho. Ô, mãe! Ah, Max, estamos querendo um filho há muito tempo. Que tal aceitar a proposta? Bem, eu acho que sim, não é? Então, pode deixar o seu filho conosco. Mãe, o que é tudo isso? Desculpa, filhinho. Prometo que vou te pegar de volta. Você tem que cuidar dele, então. Tchauzinho, filho. Mas, mamãe... Agora você vai conhecer a nossa filha e vai ver a nossa casa confortável. Pode entrar e pode se sentir em casa, viu? Meide, vem aqui. Pois não, o que precisa? Ei, você tem que atender um novo membro da família. Como você quiser. Nossa, não acredito. Que serviço legal. Pode se acostumar. Agora sua vida será assim. Maddy, você é a responsável pelo Kevin. Mostra ele a casa e não se afasta muito. E você, Kevin, pode pedir a ela o que você quiser. Ela é a sua criada. Oh, acho que gosto disso. Vamos lá, Maddy. É claro, senhor. O que você acha? Você vai gostar disso? Minha querida, nós somos uma ótima família. Por que é que ele não ia gostar? Bem, sim. Também estou muito feliz por ter uma filha e também um filho. Eu também estou muito feliz. Querida, eu acho que eles estão prestes a se beijar. Nossa, que momento mais romântico. A gente podia mostrar como é que se faz. Eu estou achando que eles se esqueceram que eu estou aqui também. E aí? E quem diabos é você? Eu sou o Kevin. E vocês? Ah, essa é a sua irmã Violeta. O namorado dela e uma amiga. Oh, legal, hein? Maddy, você trouxe um sem-teto pra cá. Por que ele está na nossa casa? Olha pra ele, é tudo sujo e fedorento. Eu acho que seus pais não te avisaram, mas esse daqui é o seu irmão Kevin. Os seus pais adotaram ele hoje. E o quê? Isso aí é meu irmão? Deve ter algum mal entendido, não é possível. Ah, e de onde eles tiraram isso? Ei, tomem mais cuidado com o que dizem aí. Maddy, eu quero que você expulse ele. Isso é uma ordem. Ai, mas eu não posso. Então pode deixar que eu mesma expulso. Sai da minha casa e eu não posso fazer isso. O que está acontecendo? Mãe, pai, que negócio é esse? Kevin, por que é que você não se apresentou? Ah, claro que sim. Só que a minha irmãzinha não está muito feliz em me ver, não. O quê? Isso é sério? Só que nenhum de vocês me perguntou se eu queria ter um irmão ou não. Ah, e o que que tem? E daí? É só olhar pra ele. Ele é um mendigo feio e fedorento também. Nheca, olha. Dá licença. Eu nem sequer quero falar com ele. É, eu acho que ela não gostou de mim. Kevin, não se preocupa. Ela precisa de um tempo até se acostumar. Tá, entendi. Ai, por acaso vocês viram aquilo? Ele é só um mendigo horroroso. Será que eles tiraram ele de dentro da lata de lixo? Ah, relaxa. Você precisa parar de dar atenção pra isso. Eu não consigo entender isso. Ele vai morar com a gente na nossa casa. Vai ficar perto de mim. Isso é inadmissível. Ai, vamos lá, amiga. Você deveria tentar se acalmar. Pare de prestar atenção nesse tal de Kevin. Como é que você reagiria se os seus pais trouxessem um morador de rua pra dentro da sua casa? Querida, calma. Talvez você até goste dele. Ai, tá. Chega. Nenhum de vocês dois entende o que eu quero dizer. É, ela é um pouco louca. Ah, é bom ter você aqui. Cala a boca. Alguém pode ver a gente. Relaxa. Tá só nós dois aqui. Ai, escuta. Agora eu tô muito chateada. Tá. E qual é o motivo? Por que você beijou a Violeta na minha frente e eu não gostei nada disso? Eu tenho que fazer parecer normal. Tá, eu não suporto ver você fazendo isso. Escuta, você gosta de usar o dinheiro da Violeta, só que tem que ter paciência. Agora, vem cá. Ai, eu não quero, tá bom? Minha nossa, essa casa é incrível. Olha, tem até plantas, papel de parede e olha esse chão de mármore. Meu Deus, eu nunca mais vou ficar triste assim. Eca, eu acho que você deveria tomar um banho antes de ficar vagando por aí, tá bom? E o que você pensa que tá fazendo? Eu só tô andando, ué. E por que é que tá caminhando bem na minha frente? Eu só tô andando conhecendo a casa. E ao contrário de você, eu acho que não vai incomodar ninguém. E por que é que você tá na minha casa? Por acaso você não tem pais, não? A minha mãe e meu pai se separaram porque tinham dívidas. Ai, mas que horror. E agora eu sou obrigada a te aturar. Escuta aqui, você vai pegar as suas coisas e vai sair da minha casa agora, entendeu? Mas eu não quero fazer isso. Ai, se você não entende do jeito fácil, acho que eu vou ter que fazer entender do jeito difícil. Agora, pega as suas coisas sujas e sai fora da minha casa. Ei, para com isso. Você vai sair da minha casa porque eu tô andando. Eu não vou fazer nada disso, não. Para, Violeta. Você é muito agressiva, garota. Isso é ridículo. Eu não vou ir embora da sua casa. O que tá acontecendo? Meide, vai pegar o Kevin. Você não vai sair porque eu vou ter que ir. Você vai sair fora. Agora, senhor Kevin. Violeta, que comportamento é esse? Eu já falei várias vezes que eu não quero que ele fique com a gente. Violeta, vamos. É hora de termos uma conversa séria, mocinha. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Violeta, vamos. É, pelo visto ela tá sendo um pouco teimosa. Não importa, vai passar. Eu sei que vai passar, mas essa situação não é nada agradável. Ai, tá bom. Eu acho que ela só precisa se acostumar com isso. Além do mais, ela é uma garota bem bonita, né? Kevin, mas ela é sua irmã. Eu sei. Eu só tava dando minha opinião. Tá, vamos acabar com isso porque eu tenho que ir embora. Senta aí e escuta. Eu não quero ouvir nada. E na verdade, eu não quero nem falar com nenhum de vocês dois, entenderam? Você vai ouvir o que os seus pais têm a dizer. Isso é uma ordem. Então tá bom. Eu não tô feliz por vocês terem trazido um sem-teto pra nossa casa. Como você pode dizer isso, Violeta? O pobre do menino não tinha nada. Você não acha que tá errada? É isso. Por isso que a gente deu a ele uma oportunidade de viver uma vida rica. E além disso, a gente sempre sonhou em ter um filho. E nem passou pela cabeça de vocês vir me perguntar se eu queria um irmão ou não. Mas essa é uma decisão dos seus pais. Isso mesmo. Então tá, eu já entendi. Ele é mais importante pra vocês do que eu, né? Na verdade, a gente te ama muito, filha. Mas a gente tá mandando você tratar bem o seu novo irmão. Eu não vou, porque eu sei que ele não é meu irmão. Quer saber? Eu vou embora. Eu não quero mais conversar com vocês. Ai, o que vamos fazer agora? Ah, eu não sei, mas ela vai ter que aceitar e ponto final. Ótimo. Essa é a hora em que eu relaxo um pouquinho e não penso no meu novo irmão sem-teto. O que você tá fazendo? Sai do meu banheiro! Tá, tá bom. Ai, 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 cheguei em péssima hora. Ai, ele consegue me incomodar até no banho. Eu vou me vingar de tudo que ele fez. Ai, o que você tá fazendo? Eu só queria tomar um banho. A gente tem cinco banheiros nessa casa e você foi escolher logo esse. Mas agora eu vou acabar com você. Ai, o que tá fazendo? Ai, ai, ai. Anda, entra aí. Você vai usar esse banheiro. E eu espero que eu não te veja mais lá no meu. Esse aqui é um banheiro meio estranho pros ricos, não é? Tá bom. Eu vou usar esse banheiro mesmo. É melhor do que tomar banho debaixo da chuva na rua. Bem, bom apetite. Ah, eu estou muito feliz por estarmos aqui em família. Agora comam, aproveitem. Aham, um ótimo apetite pra todo mundo. Menos pro Kevin. Violeta, para com isso e come a sua comida. E daí? Eu posso dizer o que eu quiser. Ah. É, o que é esse prato? Ah, essa é uma carne exclusiva e forrada com dinheiro. E isso aqui pode ser comido? Por acaso você é burro? Tudo que tá nesse prato é comestível, tontão. Violeta! Já dissemos pra você parar de falar assim. Olha, eu não tô fazendo nada de errado. Você esqueceu que a gente tá na nossa casa? Todos devem manter o respeito, entendeu? Ai, senhora Sarah, senhor Max, me desculpe incomodá-los comendo, mas eu devo dizer que me parece que um estranho conseguiu entrar aqui nessa casa, sabe? Meide, o que tá acontecendo? E por que você acha que tem outra pessoa? Todos os dias eu me certifico de que meu banheiro esteja bem seco, mas hoje ele tava bem molhado. Ah, era eu que tava lá. Eu não sabia que era o seu banheiro. Kevin? Você? Mas por quê? Nessa casa já tem tantos chuveiros e banheiras e também jacuzzi. Hum, e foi mal, viu? Eu não sabia. A Violeta disse que eu tinha que usar ele. Me desculpa, Mad. A gente já tinha avisado. Ai, e daí? Eu só resolvi me divertir um pouquinho, gente. O que que tem? Foi só uma pegadinha. Mas você... Se acalme, querido. Não grite. Violeta, de agora em diante você está de castigo, porque não nos entende. Peraí, mas por que só eu? Isso não é nada justo, sabiam disso? Já tá decidido. Tá, já chega. Ninguém mais tem apetite aqui. Mad, tira essa mesa. Ai, como quiserem. Ai, eu já tô cansada desse Kevin. Além de morar na minha casa, ele faz com que eu seja punida toda hora. Eu não aguento mais isso. Ai, sabe, senhorita, em vez de ficar chateada, você poderia tentar fazer amizade com ele. O que acha? O que diabos você acabou de dizer aí? Ah, não é nada. É só o que eu acho. Acho que seria melhor você tentar ser amiga do Kevin. E as coisas poderiam até melhorar. Por que você não tenta? Escuta aqui, sua serva, cuida da sua vida e fica longe de mim. Caso contrário, eu posso te demitir. Ai, que falta de educação desses ricos. Acho que eu devo continuar na minha. Ou eles ainda vão até me expulsar. Kevin, acho que você tá muito melhor agora. Isso é certo. Ah, muito obrigado, gente. E tudo isso graças a vocês. Eu me visto como um milionário e não como um morador de rua feio. Relaxa. Não é tudo que temos pra você. Além disso, você terá um novo telefone. Vocês estão falando sério? E algum dinheiro. Se você ver qualquer coisa que você gostar, você pode comprar. Oh, louco. Eu nunca imaginei algo assim. Eu nunca tive tanto dinheiro nas minhas mãos. Obrigado, mãe. Pai, vocês são realmente os melhores. Vocês são demais. Ah, querido, relaxa. Isso não é nada. Oh, tá parecendo que vai ser uma manhã extremamente chata de novo. Aliás, olha só, eu acabei de me lembrar. Pai, me dá algum dinheiro aí pra festa do fim de semana, tá bom? Violeta, você esqueceu? Você tá de castigo. Dita aí. Eu só pedi algum dinheiro. Você não vai me dar, é isso? Ah, Violeta, você tá de castigo. Isso significa que agora não vamos te dar nada. É o quê? Então quer dizer que vão me deixar ficar sem nenhum dinheiro, é isso? É, eu acho que sim. Bom, o que tá me parecendo é que vocês preferem dar dinheiro pra qualquer um do que pra mim. Bom, tudo bem, eu entendi. Eu não preciso da sua esmolinha. Não me incomoda nem um pouco, dá licença. É, ô pai, mãe. Escuta que isso aí não é justo. Ah, não me interessa. Ela tem que pensar sozinha sobre o comportamento dela. Escuta, mas é que vocês me deram muito dinheiro. Eu posso até dividir com ela. Não, esse dinheiro é seu. Tá bom, entendido. Bom, além de pegarem o meu dinheiro, agora eles me obrigam a ir a pé pra escola. Ai, mas que droga. Eu tô ficando cada dia mais farta dessa situação. Querida. Amiga. Ah, e aí, pessoal. Você já se esqueceu que dia é hoje? É sexta-feira. Isso significa que a gente tem uma festa amanhã. Aham, acontece que não vai ter festa nenhuma. Ei, o que tá dizendo? Eu já tenho tudo preparado pra festa de amanhã. Você pode dar os seus agradecimentos pro meu novo irmãozinho? Tá, mas por quê? Bom, acontece que ele me traiu e eu tô de castigo. Por isso agora minha mãe e o meu pai só dão dinheiro pra ele. O quê? Como isso pode acontecer? Quando eu disse que não gostava dele é porque sabia que isso ia acabar acontecendo. Então quer dizer que agora não vai ter mais festa? Aham. Tá, então você tem que lidar com esse meu irmão. Afinal, você é meu namorado ou não é? Eu? Com o seu irmão? Aham, sim, claro. Uma conversa entre homens. E o que eu vou dizer pra ele? É só você pensar em alguma coisa e pegar o dinheiro de volta pra que a gente possa ir pra festa. Tá bom, vamos. Perfeito. Olha só esse lugar. Essa escola aqui é ótima. Eu sinto que essa minha vida nova realmente é incrível. Um bom dia pra você, Kevin. É, Violeta, pessoal, tudo bem? Eu vou estudar com vocês. Isso não é ótimo? Não é. Kevin, precisamos ter uma conversa séria. Sobre o quê? Por que você traiu a minha namorada, hein? Tá falando do quê? Cara, não finge que você não sabe. Cara, eu nem sei de nada. Pode me dizer o que tá acontecendo? Ah, é? Então, você que pediu. Oi, oi. Isso aí é o que você merece. Ai. Kevin, eu já te avisei, cara. Se você incomodar a minha garota de novo, vai ser muito pior. Ei, cara. Ah, isso aqui é pra compensar. Ethan, você fez um trabalho incrível. É, vamos nessa. Ai, esse primeiro dia de aula não foi nada legal, não. Ai, desde que eu vim morar com essa família, eu tenho apanhado quase todo dia. Interessante. Eu posso dizer que essa luta foi pela Violeta. Se for por ela, eu posso lutar todos os dias da minha vida. Ai, aquele Ethan tem sorte com aquela garota. Tá, eu também não deveria desistir, né? E agora eu tenho que pensar em alguma coisa. Tá. Ah, tá ficando legal, eu acho. Esses corações aqui simbolizam o meu amor todo pela Violeta. Ai, eu só espero mesmo que ela goste. Ai, hoje foi um dia horroroso. Pelo menos o Kevin teve o que mereceu, né? Ué, não tô entendendo. O que é que é tudo isso aqui na porta? São corações de papel. Ai, vai ver isso foi só o Ethan tentando ser romântico. Na verdade, isso é bastante comum. O quê? São do Kevin? Eka, eu preciso dar um jeito nisso e vai ser agora mesmo. Ai, eu espero que ela tenha gostado dos corações e também dessas flores. Ai, elas são tão lindas quanto a Violeta. Ah, olha você aí. Ah, oi Violeta. Nossa, eu tava pensando em você. O que você pensa que tá fazendo? Tá falando do quê? Foi você que deixou aqueles corações debaixo da minha porta, não foi? Sim, fui eu. Você gostou? E também tem esse buquê aqui, ó. Será que a gente pode conversar? Kevin? Mas eu sou alérgica a flores. Me desculpa. Eu achei que você ia gostar de flores. Eu não tô acreditando que você trouxe essas flores aqui. Agora eu vou espirrar o dia inteiro. Oh, Violeta, foi mal. Eu já entendi. Se você acha que tá fazendo algo fofo com essas coisas todas, você não tá. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Violeta! Ai, eu te odeio muito, Kevin. Eu não entendo. O que eu tô fazendo de errado? Eu tô dando o meu melhor em tudo. E tá tudo dando errado. Isso não importa. Eu vou conseguir conquistar ela. Mãe, a gente pode conversar um pouco? Ah, filha, claro que sim. Mas se você quer dinheiro, eu não vou te dar. Lembre-se que você tá de castigo. Calma, eu não vim te pedir dinheiro. Eu só queria conversar com você e perguntar como é que você tá. Ah, o quê? Ah, é algo sobre o Kevin. O quê? De novo? Você não se cansa de fazer isso? Ai, mãe, mas é sério. O Kevin me enlouquece completamente. Eu achei que pelo menos a minha mãe entendesse. Como ele te deixa com raiva? Violeta, ele é seu irmão. Ele não é meu irmão. Mãe, por favor, vamos expulsar ele de casa. Ele é só um estranho. Violeta, não se atreva a me pedir isso. Nós não podemos. Não podemos fazer algo assim. Ai, mas mãe, por favorzinho, vai. Eu posso até ter outro irmão de um orfanato que seja pequeno. Alguém meigo. Alguém que não seja o Kevin. Essa discussão acabou. Por que tá fazendo isso comigo? E essa Violeta? Não entendo por que ela se incomoda que Kevin seja seu irmão. Ai, nossa. Como é difícil ganhar dinheiro. Ah, apenas alguns milhões a mais. Ah, papai, você tá muito ocupado aí? É, eu tô sim. Ah, vai ser só um minutinho. Ah, pai, eu perguntei pra mamãe, mas eu também queria fazer essa pergunta pra você. Será que eu posso ter outro irmão de um orfanato no lugar desse aí? O quê? Olha, pensa bem. Você vai ter um filho melhor, pequeno e adorável, e que não vai me incomodar o tempo inteiro. Violeta, que história é essa? O Kevin é um cara legal e adorável. Vocês só precisam se conhecer melhor. O quê? Ser amiga dele, mas nem morta? Ele só me causa vergonha. Pra começar, ele é só um mendigo e ele nem deveria ser chamado de meu irmão. Nossa, mas que atitude é essa? É claro que ele é seu irmão. Nós o adotamos e amamos ele muito. Mas como é que vocês podem querer isso? Ele é só um mendigo, caramba! Não fala assim do seu irmão. Mas, pai, por acaso você não pense em mim? Eu não consigo entender porque é tão difícil se livrar do Kevin. Eu não posso acreditar que você esteja me perguntando isso. O Kevin vai ficar. Eu não tô acreditando que você vai deixar o Kevin morando nessa casa. Você não vê que ele é só um malandro tentando se aproveitar do seu dinheiro? Ah, tudo bem. Você pode pensar o que você quiser. Ai, é melhor eu voltar ao trabalho pra eu me acalmar. Ai, amor. Quando é que você vai terminar com a Violeta? Me desculpa. A gente tá precisando do dinheiro. Ai, mas eu não aguento mais. Mas quando eu ficar rico, a gente não vai mais se esconder. Ai, mas quanto falta? Querida, você só precisa de um pouco de paciência. Tá bem. Ai, eu não aguento mais isso. Ah, Violeta, meu amor, mas que surpresa boa. Ethan, eu não tenho tempo pra essa conversa idiota. Eu preciso da ajuda de vocês dois. Ah, claro. Como nós podemos te ajudar, amiga? Escuta, o que eu vou dizer agora é muito sério. Eu quero me livrar do Kevin. Fazer com que ele desapareça da minha vida de uma vez por todas. Tá, e o que a gente faz? Você quer que a gente queime ele e jogue ele no rio? Ai, eu não sei. É por isso que eu preciso de ajuda pra pensar em como. Tá, e o que os seus pais acham? Bom, eu conversei com eles e aparentemente eles também querem. Mas eu preciso de uma coisa pra fazer com que ele seja expulso. O quê? Bom, aí eu não sei. Porque eles nem me dão mais dinheiro, sabe? Ai, mas tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Sem que eles descubram que fui eu, é claro. Ai, porque eu tenho certeza que se por acaso eles descobrirem, vou me trancar no quarto pra sempre. Ah, escuta, uma pergunta. Como ele chegou na sua casa? Ai, pelo que eu entendi, eles tiraram o Kevin de uma mulher que devia dinheiro pra eles. Mas eu não faço ideia de como isso pode nos ajudar. Ah, tipo uma fiança? Mas que loucura. É, alguma coisa assim. Escuta, e se você encontrar a mãe verdadeira dele? É, essa é uma boa ideia. É, claro. Se eu der o dinheiro pra ela, ela finalmente vai pagar os meus pais. E aí ela vai levar embora aquele Kevin. Eu acho que esse plano é genial. Muito obrigada, pessoal. Vocês são ótimos mesmo. Agora dá licença que eu vou procurar informações sobre essa mãe. Eu amo vocês. Ufa, ela quase descobriu a gente. É, mas agora a gente sabe que ela vai estar ocupada. E daí? E daí que agora a gente tem tempo pra passar a noite juntos. Isso é verdade. Tá, então o que eu tenho que fazer pra uma garota que nem a Violeta gostar de mim é tomar banho duas vezes por dia? Então é isso que eu vou fazer. É, agora eu vou ficar bonitão. Kevin! Bom, parece que não tem ninguém no quarto do Kevin agora. Ai, mas como é que isso aqui pode me ajudar a entrar em contato com a mãe dele? E aqui não tem nada. Mas o que que é aquilo ali? Endereço, e-mail, nome e família? Isso aqui é exatamente do que eu preciso. Puxa, eu esqueci da... Violeta? Kevin! Ah, eu... Eu entrei aqui e você não tava? Você queria alguma coisa? Sim, eu queria te perguntar. O que que você vai querer pra jantar? Eu não tô perguntando por mim, é que a Mad me pediu. Ih, eu não sei não. Ah, então tá bom. Agora eu preciso ir, tá? Com licença. Interessante. O que será que a Violeta tava fazendo no meu quarto? Ela acha que eu sou burro e que eu não entendo nada. Mas eu acho que ela queria é outra coisa, né? Ai, como ela é bobinha. Ah, que legal. Isso tudo parece realmente um grande sonho. Tá, mas agora eu tenho que tomar banho, né? Tá, parece que é aqui. Mas eu não tô vendo casa nenhuma. Aqui só tem essa lata de lixo. Será possível que o Kevin morava mesmo aqui? Com licença, quem é você? Quem é você? O que você tá fazendo aqui, garota? Ah, eu não importa. Eu só queria te perguntar uma coisa. Sabe, eu conheço um cara. O nome dele é Kevin. Ele disse que tá procurando pela mãe dele. O Kevin? Meu filho? Ah, você que é a mãe dele? Ah, você reconhece isso? Sim. Isso é uma coisa que eu dei pra ele. Foi quando tivemos que nos despedir e foi triste. Mas onde é que ele tá, hein? Infelizmente, eu sei. Ai, ele mora com a minha família. Ah, você é filha daqueles ricos podres, então? É, mas eu gostaria de te ajudar, sabe? Pelo que eu sei, você tava devendo dinheiro pra minha família. Ou eu tô errada? Ah, quanto é? Eu posso te dar esse dinheiro e aí você pode levar o Kevin. Eu posso até te dar mais se você precisar. Nossa, você fala sério? Toma aqui, fica com tudo. Só leva o Kevin embora, pelo amor de Deus. Muito obrigada, minha garota. Eu acho melhor a gente não se abraçar. Ah, tudo bem. Estou indo embora. Eu quero ver o meu filho e não posso perder nem mais um segundo. Ai, bom, eu consegui. Eu realmente consegui. Em breve, eu vou voltar a ser a única filha da minha família e toda a atenção vai voltar direto pra mim. Bom dia, eu preciso falar com o Max e com a Sarah. Ah, pois não, mas... Quem é você? Ah, eu sou a mãe do Kevin, querida. Mas onde é que ele tá, hein? O quê? Você é a mãe do Kevin, mas... Os meus chefes sabem que você viria aqui... Ah, claro. Eu acho que eles estavam até esperando. Muito bem. Se esse for o caso, por favor, me siga. Querido, você tá tão cansado de trabalhar. Vamos levar as crianças pra algum lugar. Boa ideia. Talvez assim o Kevin e a Violeta se tornem amigos. Aham. Ah, dona Sarah, senhor Max, tem uma mulher perguntando por vocês e ela diz que vocês estão esperando por ela há um tempo, então pode entrar, viu? Obrigada. O que você tá fazendo aqui? Bem, eu trouxe todo o dinheiro pro resgate. Mas que resgate? Como combinado, aqui está o dinheiro pra pagar a minha dívida e ter o meu filho de volta. Ah, vejamos. É muito dinheiro. Ah, e de onde você tirou isso? Ah, isso não importa. Então, onde é que ele tá, hein? Eu quero ver o meu filho, o Kevin. Oh, Max, eu não quero devolver o Kevin. Querida, mas essa é a mãe verdadeira dele. E além disso, a gente tinha um acordo. Não, eu não quero. Kevin, meu filho. Tá, pai. E mamãe? Ai, filho, eu tô feliz de te ver. Então se prepara porque eu paguei a dívida e agora vamos ficar juntos. Mas mamãe, eu tô acostumado com essa família. Mas você não quer voltar a morar com a sua mãe, hein? Ah, é claro que eu quero, mamãe. Eu vou tá pronto em um segundo. Ai, tudo bem, eu te espero, filho. Não pode ser. Ótimo, recuperei meu filho e agora minha vida vai fazer sentido de novo. Uma pergunta, podemos visitar o Kevin de vez em quando? É claro que você pode. A gente vai tá te esperando, viu? Então tchau. Bye, bye. Ah, querida, calma. Tá tudo bem. Isso foi muito inesperado, né? Puxa vida, que pena que eu tenho que ir. Eu tava gostando tanto de viver nessa casa grandona. Oh, você finalmente tá arrumando as suas coisas. Olha, não precisa me agradecer. Então tudo isso é culpa sua? Mas é claro, é o que eu queria, que você fosse embora. Por que tá fazendo isso comigo? Essa é a primeira vez que eu tenho uma vida normal. Eu quero que você vá embora, porque desde que você apareceu na minha vida, tudo só piorou. Ah, me desculpa, eu não vou incomodar de novo, eu prometo. Bom, agora é tarde demais pra isso. Mas você não acha que eu posso aprender isso? As roupas, a atitude e os luxos dos milionários são algo que você nunca vai aprender ou se acostumar. Tá, eu entendi tudo. Você tá dizendo que essa vida não me pertence. Eu já tô indo então, tchau. Eu tinha gostado dessa vida. Pena que agora eu tenho que ir. Ai, finalmente. Finalmente eu não tenho nenhum irmão e nenhuma irmã. Então agora eu posso planejar uma noite perfeita de filha única só pra mim. Ai, já faz uma semana que eu virei pobre de novo. Eu amo minha mãe e tudo, mas a verdade é que eu queria muito voltar pra aquela casa. Ah, esses são Ethan e Suzy? Estão se beijando? Será que a Violeta sabe disso? Eu tenho que contar pra ela. Espera, mas ela... Ela foi muito má comigo e... Não importa. Eu ainda amo ela. E faço qualquer coisa. Lá, 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 lá. Bom, eu já arrumei a sala, arrumei a cozinha, mas eu ainda tenho que limpar o banheiro. Mad! Ai, Kevin. Você me assustou. Pode me dizer onde que tá a Violeta? Primeiramente? Olá, bom dia, querido. Senti a sua falta. Deixe-me ajudá-lo com seu casaco. É, me desculpe, mas eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que dizer algo importante pra Violeta. Ah, Kevin. Eu não sei se isso é uma boa ideia, porque, querido, ela tem um monte de coisa pra fazer. Que nem gastar dinheiro, encontro... Vai ser uma coisa rápida e importante, eu não vou incomodar, é sério. Olha, eu te entendo bem, mas mesmo assim, depois de tudo que ela fez com você, você realmente quer vê-la? Você tem certeza disso? Ah, mas é claro, me diga onde ela tá. Ah, tudo bem, então. A Violeta tava no camarim, eu acho que ela ia sair pra algum lugar. Ah, Mad, valeu de verdade. De nada. Eu tô impressionada com a perseverança dessa criança, mas... Pessoal, o que vocês acham? O Kevin e a Violeta formam um bom casal? Respondam aí nos comentários e não esqueçam de curtir se acharem que sim, viu? Ai, é melhor eu voltar ao trabalho, é. Muito bom. Eu já tô quase pronta, agora só falta... Um batonzinho, peraí. É, Violeta! Kevin, o que você tá fazendo aqui ainda? Violeta, você não foi embora. E olha, você estragou minha maquiagem. É que eu tenho uma coisa importante pra te dizer. É, só um segundo. Kevin, eu não quero ver você. Vê se me entende. Sempre que você tá perto, você só me incomoda. Ah, eu sei. Mas me escuta, eu tenho uma coisa pra te contar, Violeta. Eu não tô interessada em saber nada sobre você, entendeu? Eu só saio. Então você não tá interessada nas informações que eu tenho sobre o seu namorado? Como assim? Isso pode me interessar. Bem, é uma coisa meio forte. Eu vi o seu namorado com outra garota, estavam se beijando. O quê? Mas que absurdo você tá dizendo. Deixa eu adivinhar. Você tá inventando tudo isso só pra eu terminar com o Ethan. Não, eu juro. Eu tenho certeza que foi ele. Se quiser, você pode ir lá ver com seus próprios olhos. Não, eu não acredito em você. Tá dizendo isso só pra me irritar. Ah, é. Aliás, muito obrigada por estragar a minha maquiagem toda. E agora eu vou ter que fazer de novo. Tá bom. Eu só queria fazer uma coisa legal pra você, mas eu vou embora. Espera. Kevin, me leva até esse lugar. A verdade é que eu tenho minhas suspeitas. É que eu não quero que elas sejam verdadeiras. Eu não quero acreditar nisso. Então vamos. E aqui estão eles. O quê? Ele tá me traindo com a minha melhor amiga. Agora eles vão ver só. Espera aí. Ethan! Suzy! Ah, mas o que você tá fazendo aqui, Violeta? Ah, não tava me esperando, né? Pensou que eu tava em casa enquanto você ficava aí me enganando, né? Violeta, não é o que parece. E eu vou te explicar tudo. Ah, sim. Não tem necessidade de gritar. Não tenho o que explicar aqui. Você me traiu com ela, já tá claro. Droga, a gente tem que falar com ela. Mas como ele teve coragem de fazer isso comigo? Eu gostava tanto dele. Bom, Violeta, não fica assim. Esse cara não vale a pena. Violeta! Por favor, me escuta. A verdade é que eu não amo a Suzy. Eu amo você. Ethan! Teria sido muito melhor se vocês simplesmente combinassem a história que iam me falar e depois viessem me contar, tá bom? Mas, Violeta, eu te amo. Ethan, você finalmente pode contar a verdade pra ela. Você me prometeu isso há muito tempo. Ah, Suzy, do que você tá falando? Não, eu já entendi. Sai daqui agora e dá um jeito na sua situação e, por favor, não me incomoda mais. Mas, Violeta... Ethan, o que ela gentilmente pediu foi que você deixasse ela em paz. O que não ficou claro pra você, cara? Ethan, querido, é melhor nós sairmos daqui. Ai... Vamos agora mesmo. E agora o que eu faço? Eu realmente gostava dele. E ele simplesmente me traiu com a Suzy. Eu acho que é isso. Ninguém quer a minha amizade e nem o meu amor. Eu espero que sim. Você tá falando do quê? É que eu quero ficar com você, Violeta. Você? E o que você pode me dar pela minha amizade? Eu sou rica e você não é ninguém. Quer saber de uma coisa? A vida de pobre pode ser bem interessante, sim. Ah, tipo o quê? Ah, deixa eu ver. Ficar vasculhando lixo, por exemplo? Não, vem comigo que eu posso te mostrar. Eu tô muito curiosa. Ah, vamos parar de perder tempo e vem comigo que eu te mostro. Então tá, vamos lá. Buu! Eita, escurecendo. Então eu tô indo pra casa. Você me fez mudar de ideia, viu? Muito obrigada por essa noite. Imagina, foi um prazer, Violeta. Pra falar a verdade, eu acabei me divertindo bem mais do que eu esperava. Então eu acho que você vale a pena. De verdade? Eu valho a pena, é? Bom, eu acho que sim. Há muito tempo eu não me divertia desse jeito. E na verdade, eu me senti muito confortável passando um tempinho com você. Então é o que eu tô pensando? Olha, na verdade, significa que eu vou pensar sobre isso. Boa noite. Eu acho que eu vou conseguir sair com a Violeta. Ah, e esse é o melhor dia da minha vida. Você viu isso, Max? É, e em pensar que eles não se suportavam. E agora parece que eles são mais do que amigos. Aham, parece que ainda há uma chance dele fazer parte da nossa família. E não só como filho, mas como namorado da nossa filha. Ah, crianças, vocês nem sabem como eu amo vocês. Todos têm um comportamento perfeito. Britney é a melhor. Ela sempre cuida de si mesma e dos outros. Nick adora a música, mas sempre a ouve com fones de ouvido. Kali lê muitos livros e nunca reclama dos outros. Ah, 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 ah. Ei, acorde, senhor Alex. Mas foi só um sonho. O Nick destruiu o meu livro. A culpa é toda sua. Você devia ter escutado a minha nova música. Ai, cala a boca, Nick. Ô menina, onde é que você pegou essa panela? O lugar dela é na cozinha. Opa, parece que estragamos tudo, meninas. Galera, peguem os doces. Agora vocês vão ver. Chega! Já chega! Eu disse chega! Chega! Ai, eu... Eu tenho tanto dinheiro e ninguém com quem dividir. Ok, eu preciso adotar uma criança. Chega! Chega! Ah, para! Ah! É, para! Ah! É água de novo! Ai, eu já tô muito cansada dessa pobreza. Uhum. Dinheiro! Ei, pobretona. Nossa, o que tá fazendo? Ah, me desculpa. Você parece ser uma pessoa muito rica e não parece se importar com trocados. Eu sou milionária, tá? Ah, não tenho tempo para ficar de papo. Ah, eu vou atrás dela e vou pegar todo o dinheiro que caí. E então, o que foi tudo isso? Desculpa, senhora Alex. A gente tava com fome e decidimos roubar uns docinhos. Isso tá muito errado. Hã? E a Britney? Estou aqui. Mandou bem, Britney. Fez um bom trabalho. Por que você faz essas coisas? Britney, você é uma garota. E daí, senhor Alex, estamos entediados neste abrigo. Agora eu entendi. Você é a culpada por tudo, não é? Eu? Mas é claro. Você fala com os meus queridos Nick e Kali e eles ouvem os seus planos. Senhor Alex, por que você tá gritando? Na verdade, somos um time e a Britney não tem nada a ver com isso. Não, eu não acredito em você. Parece que alguém veio ao abrigo. Bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso abrigo de menores. Eu só quero a melhor de todas as crianças. Gente, eu acho que é uma má notícia. Parece que querem adotar alguém hoje. O quê? A gente sempre viveu junto. Eu não quero que a gente se separe. Tá certo. Agora eu vou te mostrar as melhores opções de todas. Muito bom dia. Pobretona, o que você tá fazendo aqui? Eu tava só juntando todo o dinheiro. Pelo que eu tô vendo, você também quer levar uma das crianças, certo? Quem? Eu? Você mesma. Pode vir comigo. Todas elas são crianças incríveis. Bem, eu não tenho tempo. Me traga a melhor das meninas. Claro, claro. Só um minuto. Britney, vamos lá. Agora tá na hora de você ter uma nova mãe. Vai. Não, senhor Alex. Não quero ir embora. Isso não é um pedido. Vamos lá. Com quem tá falando, senhor Alex? Ela é uma menina muito bonita. Eu gosto dela. Espera. O que é isso aí no seu pescoço? Essa é a minha marca de nascença. Um segundo. Ai, minha querida filha, eu te amo tanto. Olha só quanto dinheiro a mamãe tem. Eu te prometo que nunca vai te faltar nada. Seu pedido está pronto. Um segundo. Espera um pouquinho, a mamãe já volta. Olá, pequenininha. Shhh. Eu acompanho a sua mãe faz muito tempo. Ela é milionária, sabe? Mas logo eu vou pegar todo o dinheiro dela e você vai me ajudar com isso. Pare! Espere! Devolva minha filha! Eu tô com a sua filha aqui. Por favor, devolve a minha filha. Eu te prometo que eu vou te dar muito dinheiro. Então, eu tô querendo fazer negócio faz muito tempo. O que eu quero é que você me dê todo o seu dinheiro. Ah, mas como? Eu vou ficar falida e eu terei que viver nas ruas desse jeito. Nesse caso, você nunca mais vai ver sua filha. Nunca mais. Ah, então eu aceito. Agora mesmo, eu vou dar tudo pra você. Ah, parece que sua mãe é muito burra. Ela tá achando que eu vou devolver você. Filha, é você? Filha? Aham, por que você está me chamando disso? Ah, por favor, eu posso adotar essa menina? Deixa, por favor. Desculpe, minha amiga. Essa garota vai vir comigo. Ah, não. Ela é minha filha. Ela é minha filha, eu juro pra você. Ela tem uma pinta no pescoço. Ah, senhoras, esperem. Ela é minha filha. Deixa eu cuidar de... Eu acho que eu já tenho a solução pra esse problema. Pelo que eu entendi, as duas querem ficar com a Britney, correto? É claro. Você não consegue ver que ela é como o sol. Como o sol? Eu vou vomitar? Não. A Britney é minha filha. E é exatamente por isso que eu tenho uma proposta. O que nós vamos fazer é deixar a Britney escolher com qual das mães ela quer ficar. Mas olha só pra essa coitada. Não acho que seja necessário. O que você disse? Tá, não discutam. Ai, sinceramente, prefiro não ir com ninguém. Quero ficar no abrigo. Tá certo. Eu já fiz o meu trabalho, então cabe a você tomar a decisão. Ainda bem que a Sarah não conseguiu me reconhecer, porque eu roubei aquela garota faz muito tempo. Não vai conseguir cuidar melhor do que eu. Tenho roupas, tenho comida, ela é minha filha. Bem, aqui estamos. Essa é sua nova casa. Não pode ser. Isso é incrível. Muito bem. Primeiro nós vamos ter que mudar um pouco essas suas roupas. Mas qual é o problema com as minhas roupas? Está tudo bem, mas minha filha precisa ter muitas roupas novas e também joias muito caras. Se é assim, então eu aceito. Bem, então aqui estamos. Eu nem acredito. Nunca estive em uma loja tão grande como esta. Bem, e o que as senhoras procuram? Ai, por favor, meu senhor, me dê as roupas e joias mais caras desta loja. Me desculpa, mas essa loja é muito cara e eu duvido que você tenha tanto dinheiro. Vá logo buscar o que pedi. É tudo pra minha filha. Ah, entendi. Eu vou pegar agora. Ai, sabe, mãe? Eu não achei que você seria tão legal. Claro, Britney. Lembre-se, sua mãe tem tanto dinheiro que não é nada que ela não possa comprar pra você. Isso é incrível, mas meu tempo com você acabou e eu tenho que ir ver minha outra mãe. Eu não posso te impedir, não é mesmo? Eu só posso te garantir que morar na rua não será tão legal quanto nesta casa. Crianças, eu trouxe uma comidinha pra vocês. Senhor Alex, essa já é a quinta vez que você cai. Precisa ser mais cuidadoso. Crianças medonhas, hoje não vai ter almoço pra ninguém e nem jantar. Beleza, esse mingau não é nada gostoso mesmo. Não se preocupa, querido, ele não tá falando de você. E o mais importante é que nós ainda temos comida. E é muito melhor. Mas sem a Britney não vai ser a mesma coisa. Ei, Nick, tudo bem? Eu tô triste, Kali. Você sabe o quanto eu amava a Britney. Vamos, vamos, é por aqui, filha. Isso é muito desagradável. Ah, claro. Eu fui a falência, sabe? Eu costumava ser milionária, filha querida. Um segundo, eu não entendo do que você está falando. Milionária? Filha? Claro, eu te juro, você é minha filha. Você sabe, eu não acredito em você. Não tem problema. Olha só, se você não acredita em mim, eu posso provar. E como? Ok, olha isso. Espera, espera. Essa é a mesma marca que eu tenho aqui. Isso mesmo. Mas um dia você foi sequestrada e me pediram um resgate milionário. Pediram resgate? Por mim? Isso mesmo. E aí eu tive que dar todo o meu dinheiro pra garantir que você ficasse bem. Então é você, mamãe? Mãe? Você não sabe por quanto tempo eu esperei por esse momento. Que horrível. Eu quero que você me perdoe por arruinar sua vida. Ah, não, 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 não. Vamos lá, está tudo bem. O mais importante é que você está aqui. Crianças, parem de chorar. Vocês vão me deixar surdo rapidinho. A Britney é nossa amiga Britney. A Britney, você não sabe o quanto eu sinto à sua volta. Eu só queria ter a chance de sair com você. Mas você... Ai, parece que toda essa barulheira não vai acabar nunca. Eu vou pro meu escritório pra ver se eu consigo fugir disso aqui. A verdade é que eu não quero mais ficar nesse orfanato. Sem a Britney, não dá pra aguentar isso aqui. Ei, Nick, você já pensou em fugir daqui? Fugir? Como assim? O que quer dizer eu? Nós... nós podemos encontrar a Britney. Isso quer dizer que eu ainda posso encontrar com ela? Mas é claro. Mas primeiro nós temos que pensar em como vamos fazer isso. Mas acontece que a porta fica no escritório do Alex. Desse jeito fica impossível fugir. E o que vamos fazer, Nick? Você sabe que ele sempre adormece jogando jogos de tabuleiro. É claro! Nossa, você é um gênio! Ah, eu sei! Vamos fazê-lo dormir e aí nós fugimos. Senhor Alex! Então, vocês estão mais calmos agora? É claro que estamos. Escuta, depois que a Britney partiu, nós estamos tão sozinhos... Talvez você possa substituir ela. Como assim? Me explica. Do que vocês precisam? Ah, lembra que você comprou um jogo de tabuleiro? Ué, mas vocês disseram que não queriam mais jogar comigo. Eu lembro que você disse que eu sempre durmo. Não se preocupe. Se você dormir, nós te acordamos. Ótimo! Então eu vou lá buscar o jogo. Então quer dizer que ela realmente levou você pra casa dela? Sim, sim. E o que tem de errado nisso? E você ainda pergunta? Isso é uma tristeza, Britney. E que, pelo menos, ela é minha verdadeira mãe. Minha querida, a sua verdadeira mãe só será aquela que pode te dar dinheiro. Bem, acontece que a única razão pela qual você quer me adotar é me dar dinheiro. Como assim? Mas isso não é verdade. Bem, então por que você me trouxe aqui? Ah, sim. Então é só nesse restaurante que eles preparam bifes incríveis. E o mais importante é que eles são incrivelmente caros. Bom dia. Eu posso anotar os seus pedidos, senhora? Nós queremos pedir dois dos seus bifes mais caros. Mas é claro, é pra já. Ah, talvez eu queira. Eu realmente não gosto muito de carne. Não, Britney. Você precisa pelo menos experimentar. Eu garanto, eles têm a carne mais cara do mundo. Bem, já que você insiste tanto, tudo bem. É isso aí, senhoras. Bom apetite. Vamos, Britney. Prove. Ui! Essas coisas não têm gosto. Ei, o que está fazendo, Britney? Você precisa ser educada. O que você disse, senhora? Nunca antes alguém ofendeu a nossa comida. Parece até comida de cachorro. Eu não posso acreditar que vocês ofenderam a nossa comida. Isso é inaceitável. Ei, espere, garçom. Sim, o que você quer? Ah, certo. Pegue esse dinheiro, mas não diga nada ao chefe da cozinha. Você tem certeza que isso é o suficiente? Ah, tome. Aqui tem mais. Prazer em negociar com você. Ai, é hora de ir, Britney. Não esperava que me envergonhasse desse jeito. Rosie, desculpe. Não foi de propósito. Crianças, eu já voltei. Eu trouxe o jogo mais divertido de todos. Já estava na hora. Eu já estava esperando. Ei, Kali. Lembre, nós temos que seguir com o nosso plano. Tudo como combinado, Nick. Muito bem. Tá na hora de jogar. Ah, ok. Mas não vai dormir quando começar. Não se preocupem não, pessoal. Eu tomei dez xícaras de café. Eu tenho certeza que eu não vou dormir. É, só se passou meia hora. E ele já está dormindo. Ok, Nick. Agora vamos sair daqui rápido. Antes que o Alex acorde. Eita. Ei, foi mal, Kali. Vamos lá. O que está acontecendo? Quem está aí? Sem problema, Sr. Alex. Eu e o Nick só queremos ir no banheiro. Ah, tá bom. Mas vê se economiza papel. Que está caro. Tem feito muito frio aqui ultimamente. Mamãe! Uhul, Britney. Você finalmente está aqui. Você acredita que Rose estava tirando sarro de você? Ela riu só porque eu vinha aqui. E como ela pode fazer isso? Mas não importa. Eu defendi você. Porque eu não me importo com quanto dinheiro ela tem. Britney, minha filha. Você não pode imaginar o quanto eu estou orgulhosa de você. Ai, mãe. Eu acho que eu preciso de cobertores para me cobrir do frio. Um segundo. Ok. Pegue o papelão e se embrulhe. Obrigada. Mas é que eu estou achando isso difícil de ajudar. Ai, que droga. Por que eu não tenho sequer dinheiro para alugar uma casa? Ai, não se preocupe. Pela minha mamãe, eu estou disposta a dormir aqui. Eu te amo muito, minha filha. Eu não vou deixar você dormir na rua. Mas não há opções. Não temo mais dinheiro. Ah, sabe de uma coisa? Você poderia ganhar dinheiro sozinha. Ah, como? Bem, você poderia pedir a Rose algum dinheiro. Eu sei que ela não vai recusar e nós vamos poder comprar um apartamento. A verdade é que eu duvido que ela possa me dar tanto dinheiro. Eu também não tenho certeza. Mas você deveria tentar. Tá, eu vou falar com o Rose. E você encontra um apartamento que seja barato. Bom dia, crianças. Pera, cadê todo mundo? Ei, pessoal! Nick! Kali! Cadê vocês? Ei! Ei, Kali! Onde é que nós estamos? Ah, eu não sei. É que eu nunca tinha visto um mapa desse jeito. É meio complicado. Nossa, e o que faremos? Esse mapa realmente devia guiar a gente pela cidade. Mas é que eu não sei como usar essa coisa. Mas essa é a nossa primeira vez na cidade. É tudo tão grande. E se a gente acabar perdido? Tá tudo bem, Nick. Pela Britney faremos qualquer coisa. É, é importante encontrar minha... A nossa Britney. Apesar de que tá parecendo muito difícil. E aí, o que você acha? O Alex ainda tá dormindo? Eu não sei. Mas bem que eu queria ver a reação dele quando ele acordar. Ei, crianças! Meus queridos! Onde vocês estão? Parece que eles não estão aqui! Eles foram embora! Não importa. Eu irei encontrá-los. Quem é a melhor de todas as mães? Olá, Rose! Olá, Britney! Você voltou... Da casa daquela coitada. Não diga assim dela! Mesmo que ela não tenha um lar, ela me ama muito mais do que você. O que você está falando? Bem, há algo que você precise? Não, não! Está tudo bem, mas... Vamos, diga! Eu estou pronta pra realizar os seus desejos. É que eu queria ir ao cinema e a verdade é que eu nunca fui. Você quer ir comigo? Bem, então vamos, filha! Não, não! Eu quero ir sozinha. Da próxima vez, vamos juntas, ok? Está bem. Bem aqui. Isso é suficiente para os filmes? Sim, eu acho que é o suficiente. Além de... Ah, claro! Espere, pegue mais esse. Ai, muito obrigada! Ai, eu não poderia ser uma mãe melhor. Eu sou realmente incrível. Tá, tem muito dinheiro aqui, mas não dá para um apartamento. Oh, o que é isso que eu vejo? Oh, aqui tem muito mais dinheiro. Espero... Espero que Rose não perceba que está faltando. Ai, onde as crianças podem estar? Ai, elas não estão aqui. Se elas foram para a cidade, eu acho que não vai ser um problema tão grande encontrar elas. Mas quantas vezes eu preciso dizer, a gente vai para a esquerda. A gente tem que fazer o que o mapa diz. Eu não estou nem aí para o mapa. Meu coração está dizendo que eu tenho que ir para a esquerda. Eu estou falando que se a gente for por ali, a gente vai encontrar a Britney. Eu estou falando, a gente tem que procurar a gente pela esquerda. Eu não estou nem aí para esse mapa que você está carregando. Parece que eu encontrei eles. Eu não consigo ficar falando no meu ouvido, eu não consigo me... Essa não! É o Alex! Corre, Nick! Para onde vão, crianças? Ah, não! Ele está vindo para cá! Ah! Ai! Ai! Olha isso, Kali! Senhora Alex tem que aprender a olhar para o chão! Essas crianças... Não importa! Eu vou encontrar elas! Eu com certeza vou! Bem, essa é a nossa nova casa! Uau! Acho que deveria ter pegado um pouco mais de dinheiro! Bem, não se preocupe! Eu já passei tanto frio na rua que isso aqui está ótimo, de verdade! Não, mãe! Isso ainda está muito ruim! O que você está dizendo? Por que achou tão ruim assim? Porque eu já decidi que eu vou escolher você! Mas enquanto tenho chance, quero aproveitar para pegar o dinheiro da Rose! Mas roubar é muito ruim! Nós já temos uma casa, não precisamos mais do que isso! Isso é só o começo! Muito em breve vou roubar tanto dinheiro que teremos sofás, comida e tudo para uma vida normal! Filha, eu estou tão orgulhosa de você! Ah, ok mamãe! Você então fica em casa! E eu vou me apressar para roubar mais dinheiro da Rose! Ai, onde está o dinheiro? Oba, oba, oba! Ei, Rose, está tudo bem? Por que você está tão feliz? Você consegue acreditar nisso? Finalmente tenho um cartão de ouro! Espere, você quer dizer que não tinha antes? O que você disse? É claro, mas eu perdi em algum lugar da cidade! Uau, por que eu não estou surpresa? Assim eu não preciso mais carregar dinheiro! Tenho um cartão ilimitado! Uhul! Uau, eu gostaria de ter um cartão! Ah, você quer um cartão? Ah, então pega, filha! É sério? Mas é claro! Eu posso fazer outro pra mim, mas por enquanto use este! Bem, eu agradeço muito! Pra mim o importante é que você gaste o meu dinheiro, mas não me incomode! Espere, o que está dizendo? Ah, eu não quis dizer isso! Ah, não importa! Bem, eu vou embora! Você pode encomendar algo da internet pra que você possa usar o cartão! Aham, você que sabe! Espere, que barulho é esse? Aí, Britney! Você está aí? Gente, como é que vocês me encontraram? Puxa, eu estou tão feliz que é você! Eu só segui meu coração e ele me trouxe pra você! Ai, Nick, já chega! Relaxa, você sabe que eu sou bem romântico! Escutem! A qualquer momento, o Rose pode vir! E daí? Você acha que a gente tem medo? Ela não vai ficar feliz com vocês aqui! Então vamos para outro lugar! Tá bom, então vamos! Pula aqui com a gente! Esta é a nossa casa! E aí, Britney, conta como é que você está! Sinceramente, sem vocês eu me senti muito sozinha! Não se preocupem, pessoal! Eu estou cuidando dela! Tá bom, Britney, eu não posso mais esconder isso! Eu sempre gostei muito de você! Eu sei disso, Nick! No abrigo, você sempre cuidou de mim! Não é isso! Você não quer ser minha namorada? Já estava na hora de você dizer pra ela como se sente! Como a minha garotinha cresceu rápido! Ah, espere! E o que vamos fazer quando o Alex encontrar vocês? Ah, não se preocupe! Como você pode ver, nós temos bastante espaço! Eu vou dizer ao Alex que quero adotá-los! E eles também virão aqui com a gente! Além disso, agora eu tenho um cartão de ouro! Compraremos uma casa grande e todos viveremos juntos como antes! E lá! Onde é que eles estão, hein? Se eu não encontrar eles, o meu abrigo vai fechar! E aí eu vou ficar sem dinheiro! Hã? Espera! Parece que a contagem do tempo acabou! Agora a Britney tem que decidir com quem ela vai ficar! Bem, então chegou a hora! Como eu quero ver o seu rosto triste quando eu for escolhida, Sarah! Eu sei que a Britney vai me escolher! Bom, Britney! Com qual das mães você decidiu ficar, hein? Vou ficar com a Sarah! Ela é a minha mãe! O quê? Bom, essa é a sua decisão! E não tem nada que eu possa fazer! Não se atreva! Desculpe, senhorita Rose! Mas a Britney escolheu ficar com a Sarah! Traidora! Eu gastei muito dinheiro com isso! Alex! Vamos, pegue! Se precisar demais, me diga! Eu quero afastar Britney de Sarah! Ah, desculpa Britney! Mas por dinheiro eu não tenho problema em infringir a lei! O que foi? Não! Espere! Tudo pronto! Você é oficialmente filha da Rose! Não! Como? Você pode? Então, Sarah! Parece que essa é a segunda vez que eu roubo a sua filha! Como assim é a segunda vez? Eu sou o mesmo sequestrador que roubou a Britney! E com o seu dinheiro, eu abri um abrigo pra crianças! Ei, eu não tô entendendo o que é tão engraçado! Gente, vocês acharam que eu não conseguiria prever os seus planos? Sabíamos que sim! Então, preparamos um celular... E todo esse tempo a polícia nos ouviu! Ei, parado! Não! Britney, eu não achei que você fosse tão ruim assim! Ao invés de mandar a Rose pra cadeia sozinha, você vai fazer companhia pra ela, Alex! Eles vão passar muito tempo na cadeia! Não! Espera! Eu posso te dar muito dinheiro! Ei! É, essa foi uma história incrível! Aham! Além disso, a única herdeira de Rose sou eu! Então, essa casa é minha! Que bom que tudo acabou bem! Ai, Britney, não tá esquecendo o nosso encontro? Ah, certo! Ok, mãe, eu tenho que ir! Ai, sim, o tempo voa mesmo! Ontem eu tinha aquela garotinha em meus braços! E antes que você perceba, ela já é uma moça! Brandon, me deixa sair daqui! Eu quero sair! Me deixa sair! Brandon, sai da frente! Deixa eu sair! Eu quero passar! Vamos conversar, tá? Eu não entendo o que é de errado com você! Por que você tá fazendo isso, Brandon? Me deixa sair! O que é de errado com você? Me deixa sair! Agora! Luiz, eu faria isso com prazer, mas... Ei, ei, ei! Espera um minuto! Quem é que tá tentando entrar aqui dentro? É, eu já volto, tá? Brandon! Mônica! Brandon, por que você trancou a sala de aula? Desculpe, amor, eu estava apenas... Brandon, abre essa porta! Vamos logo! O que você está escondendo de mim? Ai, parece que eu tô com problemas... Brandon, abre logo essa porta! Você sabe que eu posso arrombar! Abre! Como que eu vou usar esse negócio aqui? Eu nem lembro quando eu comprei! Eu não tenho nada pra vestir! Que droga! Isso é tão lindo! Eu não tenho uma roupa decente! Como se fosse feito pra mim! Ai, se você não gosta, vou pegar! Eu não gosto de nenhuma dessas roupas! Olha só pra isso! Como eu fui comprar tantas roupas horríveis desse jeito! Eu adorei as roupas! Isso também! Todo lixo! Este não! Este não! Este também não! Aqui está! Faço a última entrega e vou pra academia! É pra mim! O que você quer? Bom dia! Aqui está o seu pedido! Ai, finalmente! Foi um prazer, senhorita! Até logo! Ei, você! Não tá esquecendo de nada, não? É... Perdão? Não entendi! O que foi? Todos os entregadores que vêm aqui costumam me elogiar, me convidar pra encontros com eles! Oh! Me desculpe, por favor! Eu não tenho tempo pra isso, tá? Eu tô com um pouquinho de pressa! Meu Deus! Que cara é esse? Eu acho que eu gostei de você, hein? Eu? Sim, sim! Você! Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Que rotina boa essa! Bem... Vamos começar a treinar? Eu acho que você tá atrasado! Eu já terminei, cara! Como assim? Ah... Tudo bem! Então, eu vou treinar sozinho, beleza? E depois, vamos para o clube de informática! É... Eu acho que eu não posso! É... Que eu tenho um compromisso à tarde! Há algo que eu deveria saber? Ha! Não me diga que você tem uma namorada, hein? Eu ainda não tenho, mas eu vou ter! Ei, Michael! Eu quero saber de todos os detalhes! Então, vem comigo! Eu tô indo! Aqui está! Nossa, Luísa! Me diga, mas por que tanto você quer sair com aquele... Entregador? Bem, porque eu tô com vontade! Pega! Eu acho que esses sapatos são perfeitos pra um encontro romântico! Amiga, não me diga que você já se apaixonou! Bom, talvez só um pouquinho... Você sabe, toda essa coisa de relacionamento é uma chatice! Eu tô te dizendo, amiga! Tá! Não fala bobagem! Melhor me ajudar a escolher a roupa! Eu vejo que realmente você não vai se acalmar até sair com aquele cara! Sim, sim! É verdade! Talvez essa? Não, não, não! Ai, que coisa! E essa? Não, não! É pequena! Na verdade, eu gosto muito da Mônica! Aliás, estamos quase lá! Então, liga pra ela! Chama pra sair! É... Ela não tem telefone! Não me diga que a Mônica é pobre! Sim, ela é pobre, mas isso não é importante pra mim! Amigo, ela é muito bonita! Vai ser interessante ver! Um segundo! Ô, Mônica! Hã? Olá, pessoal! Mônica, vem aqui conhecer o meu amigo Brandon! Prazer em conhecê-lo! Entre! Vamos tomar um chá com água da chuva! Já vou, já vou! Como ela é linda! Meu Deus! Ô, Brandon, vem! Eu tô indo! O que você acha? Que beleza! É uma roupa perfeita pra festa de hoje! Eu até comprei dois ingressos pra nós duas! De que festa você tá falando? Ai, Tati! Hoje é o dia que eu vou sair com o Brandon! Ele já te convidou pro encontro? Não, mas eu vou fazer com que ele me convide! O que está fazendo? Luísa! Enviando foto pro Brandon e escrevendo Vejo você no restaurante em meia hora! É... Gastei dinheiro nos ingressos pra nada! Ei, pessoal! Vocês são muito divertidos! Ô, Mônica! Eu preciso te falar! Eu adoro vir na tua casa! Ah, eu ainda não te mostrei tudo! É mesmo? Sim! Eu ainda tenho um lindo bichinho! Ah, sério? Eu quero ver! Essa é a Violeta! Eu sabia que ficariam com medo! Não se preocupem! Ela não vai morder! Ai, olha como ela é linda! Assim como você, Mônica! Ô, Brandon! Disse algo? Ah, não! Você ouviu errado! Eu tenho que ir! Adeus! Foco, Brandon! O que tá acontecendo com você? Se apaixonar por uma menina pobre! Hã? Quem tá me mandando mensagem? Luísa? Vejo você no restaurante... Tá bem! Luísa, desculpe o... Atraso! Ainda bem que as meninas estão sempre atrasadas! Brandon! Luísa! Você é aqui? Talvez você não tenha entendido bem, mas eu sou uma garota extraordinária! Isso aí é um eufemismo! Fico lisonjeada! Pode se servir! Os croissants são de truta, caviar preto e uma pitadinha, só uma raspinha de ouro! Ah, sabe... Quero dizer... Não, acho que isso é muito caro pro meu bolso! Não se preocupe com isso! Eu já paguei todos os jantares que você possa comer nesse restaurante em um ano! O quê? Sim, sim! O meu querido namorado merece tudo do melhor! Espere! Você quer dizer que eu e você estamos namorando? Brandon, não me faça perguntas estúpidas! Já estamos namorando há dois minutos inteiros! Ah, sim! Agora entendi! Você é tão bovinho! Agora me abraça! Sim, com certeza! Vamos ver o que mais é interessante aqui! Ai, não acredito! É o meu livro infantil favorito! Eu tô de volta e trouxe uma coisa pra você! Bem, eu só preciso assoprar um pouco! É, Mônica... Michael, me perdoe por favor! Eu não vi você entrar, querido! Eu tô bem, mas... O que há de errado? Eu esqueci de dizer que eu tenho rinite alérgica! Ah, o que eu fiz? Ah, tchê! É, eu só vim aqui te dar esse presentinho! Ah, tchê! E convidar você pra... Ah, 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 tchê! Me convidar para... Pra, pra... Ah, tchê! Ei, você tem que ir para casa! Vejo que você se sente muito mal! Mas, mas... Eu queria... Ah, tchê! Vamos, vamos! Tchau, tchau! Mônica! Ah, mas que droga! Bem na hora que eu ia confessar todo o amor que eu sinto por ela! Ah, que droga! Eu tô namorando a Luísa apenas duas horas e ela já me deu tantas coisas! Ah, ah... 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 Ah, o entregador de novo? Ah, é você! Entra aí, vai! Quem você tava esperando? Ah, é uma longa história! Ô, louco! Como você conseguiu tudo isso? Um skate? Ah, ganhei tudo de uma menina aí! Ah, espere! Por que que você tá triste? Escuta só! Eu queria declarar o meu amor pra Mônica! Hum! E daí, minha alergia do pó começou do nada, cara! Mônica! Mônica! Você tava me escutando? Ah, desculpe! Eu me distraí, tá? Tá! E você vai na academia comigo? Ah... Ah... Não posso! Eu tenho muito trabalho hoje! Entendi! Eu te vejo depois, então! Ai, Deus! Eu tô muito confuso! De quem eu gosto mais? De um lado, Luísa Rica, mais mimada! Do outro, a Mônica, linda e pobre! E quem eu vou escolher, meu Deus? Ah... Eu amo máscaras capilares platinadas! Meu cabelo fica como um diamante brilhante! Tati! Eu não falo com traidoras! Tá bom! Eu sei que eu me atrasei pro nosso encontro da beleza, mas é que eu tinha coisas muito importantes pra fazer! Luísa, me explique! O que pode ser mais importante do que cuidar de si mesma? Então você foi naquele maldito encontro? Sim! E nós estamos namorando! Sinto muito! Você não tá feliz pela sua amiga, hein? E por que eu ficaria feliz? Agora você vai passar todo o tempo com... Aquele... Entregador! Vai ficar tudo bem, eu juro! Eu juro pela minha mãe que eu não te troco por nada! Espero que seja verdade! Então, vamos a manicure? Vamos lá! Mas você paga! Mas é claro! Desculpe! Por favor! É... É a... Mônica? Meu Deus! De novo! Que de horrível! É... Deixa que eu te ajudo! Brandon? Mônica, por que você tá chorando? É... Mas o que aconteceu? Imagina! Eu fui... No lixão! E aí eu encontrei uma caixa linda lá! Mas eles levaram embora! E você tá triste com essa bobagem? Eu queria colocar minhas embalagens de chocolate naquela caixinha! Eu compro uma caixa nova pra você! Não chore! Perfeito! Eu vou ter uma nova caixa! E linda! Mônica! O quê? Eu gosto muito de você! Seja minha namorada, por favor! O quê? Eu? Que inesperado! Você aceita? Aceito! Viva! Viva! Brandon e eu combinamos de nos encontrar meia hora atrás! Ele acha que eu sou palhaço, é? Luísa, mas você prometeu! Eu até já pedi aqueles nossos coquetéis favoritos! Ih, acho que alguém tá na mesma que eu! Chega! Eu não vou mais te aturar! Adeus! Ei! A Luísa disse que vinha e agora não vem mais? Desculpe, mas nós já nos conhecemos? Não, eu ouvi você falando com a sua amiga no telefone! É que o meu amigo fez a mesma coisa! Eu não acredito que a Luísa pôde me trocar por um namorado insignificante daquele! É, o meu amigo também tem estado bem estranho ultimamente! Prazer! Meu nome é Tati! E eu sou o Michael! Prazer em te conhecer! Igualmente! Ok, estou indo embora! Se você marcar com o seu amigo novamente e ele não aparecer, me liga! Aqui está o meu número! É, valeu! Tchau, tchau! Hum, que interessante, hein? Hum, essa ou essa? O que foi que eu fiz? Comecei a namorar duas meninas ao mesmo tempo! E além disso, uma delas é o amor do meu melhor amigo! Eu preciso decidir com qual das duas eu quero ficar! Brandon! Ah, sim, amor! Você sabe o quanto eu tive que pagar pra sua banda de rock favorita idiota concordar em nos dar um show privado no terraço do meu apartamento? O que? O que? Minha banda de rock favorita? Sim, é uma surpresa! Ou era? Ah, perdão! Por favor, eu não sabia, tá? Eu paguei tanto dinheiro, mas tanto dinheiro! Porque eu senti sua falta e eu queria te ver! Sabe? É isso! Amorzinho, onde é que você estava? Ei, querida! Eu tava ocupado com o meu trabalho! Então, se esse é o problema que tá impedindo a gente de conseguir se ver sempre, de agora em diante eu te dou o dinheiro que você quiser! E você não trabalha mais! Pega! Obrigado, mas... Pronto, decidido! Você não volta ao trabalho! E hoje à noite nós vamos ao show! O meu pai resolve tudo, tá bom? Luísa! Ai, mas eu tinha outros planos para hoje! Eu ainda não decidi com qual das duas eu vou... Ai, isso ficou lindo! Oi! Não tô interrompendo? Claro que não! Entre! Eu estava esperando por você! Isto é pra você! Brandon! Elas são maravilhosas! Pobrezinha! Como é que eu posso terminar com ela? Muito obrigada por esse buquê! É maravilhoso! De nada! De nada! Você decidiu reformar a sua casa? Não fala bobagem! Não fala bobagem! Muito! Muito! Nem todas as garotas cuidam dos seus namorados assim! Ai! Ai! Chega! Você me envergonha! Mônica! 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 Eu já comi o seu pedaço! Como você é mimada! Isso não é nada engraçado! Eu cancelei todos os meus planos só pra ver você! E também pra gente poder fofocar! Não pensei que as coisas fossem acabar assim! Acontece que o Brandon... Brandon! Brandon! Eu já cansei de falar desse Brandon! Ele está em todo lugar! Se você quiser, eu posso apresentar ele pra você! E aí você vê se ele é bom! Deixe-me pensar! Hum... Não! Tati! Tenha calma! Eu não consigo! E se eu te der de presente a minha blusa nova? Ah... Posso considerar! Eu te dou a minha sala se você ouvir a história do Brandon! Ai... Você consegue me convencer! Está bem! Me conte! Então... Então, olha assim... Ele conheceu assim... Ai... Ok! Vou deixar minhas coisas aqui e pensar no presente para o meu namorado! Tá! Ai! Ah! 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 Tchê! Ai! 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 Que colegas eu tenho! Eles sempre zombam de mim! Mônica! Nossa! Há quanto tempo! Olá, Michael! A gente não se vê faz tempo! Eu tô com saudade! É muito papel higiênico! Eita! Calma que eu te ajudo! Isso seria ótimo! Obrigada! É... Essa é boa! Essa é boa! Como ela tem um namorado assim? Meu Deus! Pense, Brandon! Pense, Brandon! Pense! Qual a garota é a melhor? Ai! É muito difícil de escolher! Ah! Ah! Michael! Não fui eu! Eu juro! Foi ela! Tá falando do quê? Hã? Eu quero dizer por que você não me disse que estava vindo para a academia! É sobre isso! Amigo, eu tô com um problema! O que é? A Mônica disse que tem um namorado! Como você sabe? E qual é o nome dele? Ela não te contou? Não! Esse aí é o problema! É! Isso parece bom! O que disse? Eu quis dizer que temos que encontrá-lo e dar uma boa surra nele! Valeu, amigo! Sabia que você ia me ajudar! É! Claro! Amigos sempre ajudam uns aos outros, né? É isso aí! E esse é o plano! A gente encontra esse cara e tem uma conversinha com ele! E aí pronto! A Mônica vai ser a minha namorada! O plano é ótimo! Mas acho que vai levar muito tempo! E por quê? É que... Bem, temos que considerar todos os detalhes, sabe? Hum... Eu entendo! E agora fica calmo, tá? Concentre-se em outra coisa e treine comigo! Tá! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Deus! Eu tô ferrado! Eu tenho tão pouco tempo! Uau! Eu estou tão entediada que até comecei a ler livros! Oi, Tati! Tudo bem? Michael? O que está fazendo aqui? Pois é! Eu venho aqui comer depois do treino! Eu tô vendo que a sua amiga ainda tá ocupada! Ah! Nem me fale nisso! Ah! Nem me fala nisso! Você parece muito triste hoje! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu! A garota que eu tô gostando... Ela tem namorado! Uuuuui! Sinto muito! Eu sei que tá tudo errado! Mas eu não sei o que fazer! Eu gosto tanto dessa menina! Minha amiga Luísa poderia ensinar como fazer outras pessoas se apaixonarem por você! A sua amiga é realmente interessante! Isso ela realmente é! Ela já teve tantos namorados! Escuta, Michael! Vamos misturar prazer e negócios! Como assim? Vamos fazer uma festa pra todos! O que você acha de convidar Luísa com o namorado dela e você convidar a garota que gosta? E você acha que essa ideia vai funcionar? Eu não garanto sucesso, mas vale a pena tentar! Então se esse é o caso, eu tô dentro! Perfeito! Esse não parece um lugar onde dão comida de graça! Você me enganou? Não! Olha, ali estão os cupcakes! Você pode comer o quanto quiser! Luísa, você não quer soltar seu telefone? Nós temos convidados! Não, eu não quero! O Brandon tá atrasado e eu tô preocupada com ele! Ai, tenho certeza que seu namorado virá! Ai, ele escreveu que tá pertinho daqui! Tá chegando! Você finalmente vai se acalmar! Michael, pra ser sincero, eu não me sinto confortável neste lugar! Ah, tenta só aproveitar um pouco! Meninas, querem ouvir uma piada? Aqui estou eu! Eu não entendo! Ah, o que elas estão fazendo aqui? Hã? Ai, a Luísa tá me escrevendo! Se eu aparecer lá, vai ser um desastre! Ah! Ah! O quê? Ai, Luísa, por que está gritando? Ele não vem! A minha festa tá arruinada! Vocês saiam logo da minha casa! Luísa, espere! Desculpe, pessoal, eu tenho que falar com ela! Luísa! Meu Deus, ela está tendo azar com o namorado! Uhum! Não precisa se irritar tanto! Não há necessidade de drama! Essa situação toda é muito estranha! Ele me respondeu que já tava perto daqui! De acordo com você, ele se comporta estranhamente com muita frequência! Aparentemente, não é tão bom assim, não é? Eu duvido! Talvez o meu amor tenha preparado uma surpresa romântica pra mim! Ai, Deus! Luísa, eu te aconselho a ser um pouco menos ingênua! Não preciso do seu conselho! Brandon, quando te vejo... Fico com frio na barriga! É uma sensação inesquecível! Meu Deus, a musa sempre vem quando você não a espera! Não entendo como me apaixonei tanto por Brandon! Ela disse Brandon! Agora eu sei como ele realmente é! Certo! Prepare-se, garoto! Ai, eu acho que eu tô com problemas! Brandon! Quem é ela? Hã? E quem é ela? Ai, ai... Ei, eu sou a namorada dele! O quê? Diga a ela que você vai sair comigo! Ai, que situação difícil! Pessoal, venham aqui todos! Tati? Brandon, você não quer finalmente contar tudo pra elas? Eu não sei do que você tá falando! Diga às meninas, Mônica e Luísa, que você está namorando as duas ao mesmo tempo! O quê? Garotas, eu posso explicar! Ah, eu... Eu gosto de vocês duas e não consigo escolher uma! E vocês são tão diferentes que eu não consigo escolher uma, ok? Eu aguento qualquer coisa! Menos o meu namorado estar saindo com outra garota! Pra mim, chega! Luísa! Boa sorte no seu trabalho de entregador! Que orgulho! Que orgulho! Essa é minha amiga! Neste caso, a minha escolha é muito clara! Como você pode fazer isso comigo? Teve o que merecia! Pelo menos eu tenho meu amigo Michael! Saiba que você fracassou no seu plano! Bem, quando Michael ficou sabendo de tudo, você sabe o que ele fez? Ele pegou as suas malas e foi morar no exterior! O quê? Então eu estou completamente sozinho aqui? Você mereceu! Foi um sonho! Ah, Brandon! Eu conheci uma garota e ela... Ela é muito bonita! Não! Deus! Meninas, não! Aonde vai? Credo, que estranho! Ah, mas tudo bem! Isso é normal pro... Brandon!